STM Luiz Fernando número 10 Luiz Fernando jogou muita bola Fernando caprichou, jogou para a área Olha o perigo, subiu de cabeça, olha, pintou Ele deu Correu Luiz Fernando, atenção, está autorizado, disparou GOOOOOOOL Já na GOL GOOOOOOOL Já na Caique, Bruno Mendes, tentou o giro, olha só, abre a batida, para o GOL GOL GOOOOOOOL 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 Luiz Fernando, 93 Gira, trabalha por dentro, vem no Betinho Betinho boa, bola por dentro para o Caique Caique domina, pé direito, bateu para o gol Teve a sobra, tem um chute GOOOOOOOL Está fazendo abertura lá na ponta direita, tem o Dimba na grande área Ele vai encarando ali a marcação Já volta mais atrás Ali o jogador que recebe Ali o índio, olha o toque GOOOOOOOL Dispara pela direita, lá vem Daniel spreadando Luiz Fernando, dois dribles no fundo, cruzamento O Paulo Garcia está em Floripa e nos manda mensagem Grande abraço, Luiz Fernando vem para o jogo Mirasol Deixou o João Paulo para trás, trabalhou na frente Macena, Luiz Fernando Tirou do jeito que deu Volta essa bola para o Mirasol, Luiz Fernando Girou, deixou o Bolt falando sozinho Escapou da falta Prendeu demais a bola até tomar uma falta por trás Passes o chute do Luiz Fernando, carimba o Vitor Bolt, volta nele Cortou para a perninha esquerda, tenta o cruzamento Inversão de jogo lá para a canhota de novo Sai! E não saiu Luiz Fernando O campo não está naquelas melhores condições Apesar do estádio ser belíssimo E que jogada sensacional agora conseguiu fazer Graça para o giro rápido da equipe do Mirasol com o Daniel O Daniel já tocou do Fernandes Achou o passe a falta Falta para a equipe do Luiz Fernando Ele já tem cartão amarelo Leva no fundo, levanta a cabeça, tem espaço Cruzou de primeira para fora Leva para o fundo, levanta a cabeça, cruza na grande área Passa pelo Macena Rebote do Luiz Fernando No bico da grande área Passou pelo Brian, tenta o chute cruzado Insistiu Outra vez Driblou Cruzou Explodiu Rodrigo dá uma avançada Adiantou demais a bola Luiz Fernando Matheus Anderson Invadiu a grande área Constou Store Capítulo Traste Coraz 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 Would you listen? I can hear each other Calling my name And I feel angels around When I start to sing And suddenly it feels like I've been a song for a lie Tell me, can you hear the same? Can you hear the same? I can hear it I can hear it Equipe do Mirasol, hein? Aí o Dija Passe, passe equivocado Tenta recuperar a posse de bola Pra equipe do Mirasol Aí a transição Luiz Fernando Faz inversão novamente Na marcação de Valor do Foguinho Ele perdeu a posse de bola Aí o Matheus Anderson Recupera, hein? E tenta descer perigosamente Luiz Fernando Breck na marcação Abriu pro... Na frente o De Paula Parece a antecipação do Daniel Luiz Fernando Primeiro de bola pelo meio do Mirasol O jogador que entrou no seguro tempo Mas são dados que fazem diferença lá na frente Torcida do Canarinho Tá ligado na gente Torcida do Ipiranga Que campanha do Ipiranga Outra bela campanha no passado A temporada passada Bateu na trava E fez um quadrangular espetacular Luiz Fernando Tenta o Corsalinho Prefere o passe Danielzinho Girou bonito Daniel Luiz Fernando Clariou Muri Lança essa bola mais à frente É a disputa do Macena Segunda bola fica de novo Com a equipe do Mirasol Luiz Fernando Bom passe na direita Léo Aguiar Levantou Léo Penteron tenta por cima Brigadinho Pelo rebate com o Brian Vai sobrando com o Luiz Fernando Olha aí a jogada pra cá Toma Um pouco mais de perigo Reduziu um pouco a superioridade Que o Mirasol tinha Tava muito confortável com o Mirasol Jefferson com espaço pela direita Cruza por baixo Tira a defesa Olha o Moisés Gaúcho Vacilando Luiz Fernando volta Ter o controle da bola pra trás Equilibrado Ou se desequilibrou Acabou escorregando Luiz Fernando Coças incrível E o Hapto mandou seguir Vem o Mirasol Luiz Fernando Mateuzinho Jefferson O cruzamento sai Levantamento Pegorari Vamos até 50 Cruzamento fechado Luizão tentou Cedo o campeonato brasileiro Do Dazon Temos futebol O futebol respira O futebol raiz Luiz Fernando Bom drible Do Leto Moura Dominando bola pela esquerda Trabalha com Luiz Fernando Que entrou muito bem A marcação Do Irã Lepo Deixou pra trás O Michel Douglas Luiz Fernando Uma cena Está a equipe do Mirasol Com todos os jogadores Só no campo de ataque Esse é o desenho Da equipe do Mirasol Que foi pra cima Com Luiz Fernando E a falta em cima dele Tchau 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 Tchau